Fala aí galera, não deixa de fazer seguro pra sua moto, link com desconto na descrição e também o contato do melhor corretor do Brasil, nosso caro amigo Guto. Por favor rapaziada, se inscreva no canal do meu amigo Luiz Gustavo, vou deixar o link do review que ele fez na Africa Twin 2022 na descrição e também no comentário fixado no topo. O Gustavo se expressa muito bem, a qualidade da filmagem é muito boa e eu recomendo muito que se inscreva no canal dele também. Ele tá começando agora e não custa absolutamente nada, é uma maneira de você ajudar o próximo, isso faz bem pra alma. Fala galera, como vocês estão, tudo tranquilos? Aqui quem fala é Juninho03, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, é uma grande honra, uma grande satisfação ter vocês por aqui. Deixa eu pedir pra você que tá assistindo, caso goste do vídeo, o seu like é muito importante, não custa absolutamente nada. Se não gostar do vídeo, pode deixar seu dislike, tem problema não, ok? E se está chegando agora, gosta de motos, fica aqui o convite pra você se inscrever no canal. Agora chega de enrolação e vamos pro assunto do vídeo que é a nova Crosser 150. A Yamaha Crosser ABS ganhou um novo conjunto ótico, lanterna traseira em LED, painel digital e ainda uma tomada 12V junto ao guidão. A motocicleta será oferecida em duas versões, S e Z. A versão S adota um estilo mais urbano, com paralama abaixo, próximo ao pneu e motor com acabamento preto fosco. Já a versão Z traz inspiração do universo off-road, com o paralama mais alto. No novo modelo, a Crosser ABS tem luzes de posição e projetor de LED, que segundo a Yamaha, oferece maior amplitude e potência de iluminação. A nova lanterna traseira em LED agregou um novo desenho mais esportivo. O painel multifunção é totalmente novo, com iluminação em LED e o fundo do tipo blackout. Além disso, conta com a função Eco, pra diminuir os gastos de combustível. Ela indica o momento de pilotagem em que o consumo é menor, auxiliando em uma condição mais econômica. O lançamento tem uma nova tomada 12V, localizada junto ao painel pra recarregar o celular. Nas duas versões, o tamanho das rodas tem o diâmetro de 19 polegadas na dianteira e 17 na traseira. Os pneus tem as medidas de 90 barra 90 na dianteira e 110 barra 90 na traseira. A Crosser traz como item de série a tecnologia do freio ABS na roda dianteira. O motor, do tipo monocilíndrico arrefecido a ar, com 149 cilindradas, é capaz de gerar a potência máxima de 12,2 cv quando abastecido com gasolina e 12,4 cv com etanol. O torque é de 1,3. As novas versões S e Z da Crosser devem chegar nas concessionárias da Yamaha no final de abril deste ano de 2022. A Crosser 150S tem o preço sugerido de R$ 16.590, já a versão Z, o preço sugerido é de R$ 16.790. Nas lojas, pode apostar que vai custar mais caro. Eu só estou esperando chegar uma na concessionária da minha região pra eu ir lá filmar pra vocês com mais detalhes. E vocês, galera, gostaram do novo modelo da Crosser? Eu confesso que gostei, sou suspeito pra falar, já tive uma. Gostei muito da experiência que tive com ela, não me deu dor de cabeça. E agora eu vou ficando por aqui, forte abraço, fiquem com Deus e tamo junto.